Uh, que consigamos, apaixonado demais Madrugada em meu olhar, cai a chuva sem parar, reclamo O vento bate no portão, faz frio no meu coração, fichando Fecho os olhos pra dormir, sonho com você que me engano Dez minutos sem você, a tarde me fez parecer um amor O meu corpo pede o seu, pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o som, e você sobre o lençom Brincando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim, desejo se explodindo em mim Na boca o gosto do seu beijo, ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando O meu corpo pede o seu, pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza É igualzinho a luz e o som, e você sobre o lençom Brincando de fazer amor com a natureza Não dá mais pra ficar assim, desejo se explodindo em mim Na boca o gosto do seu beijo, ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim, devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade que está me matando Continuo te amando Continuo te amando Abriu minha visão do jeito com amor Tocando os pés no chão, alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existe fronteira Nem a brisa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora E não vai embora Chegou minha atenção, a força é teu amor É livre pra voar, voar para sempre Quer voar, navegar em outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer E ciúmes de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dar asas Mas volta pra casa Abriu minha visão ao jeito do amor Tocando os pés no chão, alcanço as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existe fronteiras Nem a brisa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora E sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se com amor não dar asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma negra Sim, não é questão de aceitar Sim, não é questão de aceitar Mas volta pra casa Aí que o amor acontece Aí que o amor acontece Eu não posso dizer que sinto sua falta Mas lembrar dos seus beijos Não me traz a calma E eu sinto com você E mesmo quando eu estou com meus amigos A sensação que eu tenho é que estou sozinho Não consigo esconder É que a paixão aconteceu E tomou conta de mim Não mando mais no coração Eu não consigo dormir Eu não vou evitar Eu não vou desistir Agora eu já não aceito outra condição É assumir de vez essa nossa louca paixão Não dá mais pra ficar Vivendo a solidão Todo dia em algum momento Percebem vocês Percebem que o sentimento pode aparecer Aí que o amor acontece Prenos CDs Não posso dizer que sinto sua falta Mas lembrar dos seus beijos Não me traz a calma E eu sinto com você E mesmo quando eu estou com meus amigos A sensação que eu tenho é que estou sozinho Não consigo esconder É que a paixão aconteceu E tomou conta de mim Não mando mais no coração Eu não consigo dormir Eu não vou evitar Eu não vou desistir Agora eu já não aceito outra condição É assumir de vez essa nossa louca paixão Não dá mais pra ficar Vivendo a solidão Vivendo a solidão Oh, paixão Que que cigano? Apaixonado demais Voltei e era de madrugada E me assustei Fabioproduções.com As luzes estavam acesas Não fui eu que deixei Ei, vi suas coisas Jogadas Jogadas no chão Se misturando aos pedaços Do meu coração Do meu coração Ali na pernubra Ali na pernubra do quarto Chorei de emoção Ouvindo o barulho Ouvindo o barulho da água Ouvindo o barulho da água Caindo no chão Breno CDs Ouvi o spray do perfume Secar os cabelos Vi minha felicidade Olhando no espelho Você beijando Uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto Olhar mais fiel E ali no tapete Te amei sem pensar Quando acordei Encontrei um bilhete De adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te beber Não prometo voltar Você beijando Uma roupa de lua de mel Trazendo no rosto Olhar mais fiel E ali no tapete Te amei sem pensar Enquanto acordei Encontrei um bilhete De adeus Dizendo fui embora Acredite por Deus Só vim te rever Não prometo voltar Descobri Que a felicidade não mora no seu coração No único beijo No único beijo Só uma paixão E amar é bem mais que uma transa qualquer Percebi Que o amor não vem sempre do mesmo olhar Do mesmo sorriso Do mesmo lugar Do corpo de um homem Do corpo de um homem Ou de uma mulher Foi assim Depois que eu senti suas mãos me tocar Eu não tive medo nenhum de sonhar Me livrei da saudade de alguém que eu queria Tanto esquecer Vai! Um copo de vinho pra comemorar O amor e o carinho que você me dá Deitar nos seus braços nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho na sede de amar Na hora do beijo Na hora do beijo e do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe você Prenos CDs Foi assim Depois que eu senti suas mãos me tocar Eu não tive medo nenhum de sonhar Me livrei da saudade de alguém que eu queria Tanto esquecer Vai! Um copo de vinho pra comemorar O amor e o carinho que você me dá Deitar nos seus braços nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho na sede de amar Na hora do beijo e do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe você Um copo de vinho pra comemorar O amor e o carinho que você me dá Deitar nos seus braços nem lembro que ela Já me fez sofrer Um copo de vinho na sede de amar Na hora do beijo e do nosso prazer Ela foi embora Mas Deus nessa hora Me trouxe você Ela foi embora Ela foi embora Mas Deus nessa hora Eu trouxe você Nessa madrugada fria O meu telefone tocou Escutei uma voz E o amor tão verdadeiro De repente se acabou São três horas São três horas Ela ligou novamente Ela ligou novamente Foi o fruto do amor E me fez te procurar Ela foi embora Ela foi embora Apaixonado demais Simbora A nossa história É longa É longa Simbora Simbora Você brincou com fogo E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menina Estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer A nossa história é longa Mas eu resumi Simbora Pergunta sem resposta Te respondo sim Entrada sem saída Pro meu coração Depois enfeitiçado Nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perfeita Eu vou elaborar Em outra ocasião A gente se reencontrar Se amar Simbora Simbora Você brincou com fogo E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menina Estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer Você brincou com fogo E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menina Estou a ponto de enlouquecer Fora do comum Não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer Antes que alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo Faz muito tempo que eu não quero nada Do que você quer O que eu sentia por você Na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz É feliz assim Você me toca mais do que ele toca Já não toca em mim Eu conto as vezes que fui Conta tudo e desisti na hora Não tenho coragem Não tenho coragem Não tenho coragem de perder o medo E provar que não minto Estou sentindo que as pessoas sentem Que eu não sinto nada Eu sinto muito Mas infelizmente amor Eu sinto muito Eu sinto muito Vivo cansado de inventar desculpas Eu sinto muito Eu sinto muito Eu estou certo que nada dá certo Eu sinto muito Breno CDs Eu só desejo que você encontre Quando me perder Alguém que mede um elo De sonhos que havia entre a gente É muito cedo pra pensar que é tarde E esquecer de tudo Repaça os planos Esqueça o que houve Toque a vida em frente Nós dois compomos a trilha sonora Primeira A nossa história já passou Do tempo ao ponto final Nós dois compomos a trilha sonora Primeira A nossa história já passou Do tempo ao ponto final Que conseguiu Apaixonado demais Eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas Pra você Falei de amor Fiz uma canção Fiz uma canção E vou te E vou te esperar Bater Bater as suas andas Pra longe de mim Mas só pra ver Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Pra me dizer Me dizer amor Te quero sim Alô O sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar Foi ilusão Enquanto 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 houver razões Eu vou deixar Pra você voar Bater as suas andas Pra longe de mim Mas só pra ver Mas só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer amor Te quero sim Música Oh, paixão! Que cigano? Apaixonado demais! Música Ontem Ontem ela me ligou E chorou de soluçar Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhando Mergulhando em solidão Mas só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono Ainda sou o dono do seu coração Música Eu me lembro aquele dia Em que você saiu Chamei Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode ganhar Só outro amor pode ganhar Se tem alguém em seu lugar Música Acesse www.brenocds.com Música Ontem ela me ligou E chorou de soluçar Me implorando Me implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Mergulhando em solidão Música Mas só agora percebeu Que o seu grande amor sou eu Ainda sou o dono do seu coração Música Eu me lembro aquele dia Em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar Música O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode ganhar Tem alguém em seu lugar Música Eu me lembro aquele dia Em que você saiu Chamei, gritei seu nome E você nem me ouviu E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode ganhar Já vem alguém em seu lugar Música 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 Aô, paixão Fica chegando Apaixonado demais Música Solidão a gente aguenta Música 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 Tô cansado de fingir Que está tudo bem Você diz que ama E não ama ninguém Sempre foi a dona Música 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 Arrancar o mal do peito E atirar no fogo Música Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Eu que sou capaz Vou mudar de vida E conversar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender O que é chorar Quando a saudade Invadir Seu coração Vai ter vontade De morrer Sentir na pele O que é sofrer De hoje em diante Eu vou agir Pela razão Música 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 Solidão a gente aguenta Mas esqueço não Música Deixar uma ferida E cicatriz No coração Música Tô cansado de fingir Que está tudo bem Você diz que ama E não ama ninguém Sempre foi a dona Da situação Música Vou dar a volta Por cima E virar o jogo Música Arrancar o mal do peito E atirar No fogo Vamos ver quem é melhor Quem aguenta mais Você vai saber Do que eu sou capaz Vou mudar de vida E começar de novo Acostumada a maltratar Vai aprender O que é chorar Quando a saudade Quando a saudade Invadir Seu coração Vai ter vontade De morrer Sente na pele O que é sofrer Que hoje em diante Eu vou agir Pela razão Música Música Vai ter vontade Vai ter vontade De morrer Sente na pele O que é sofrer E hoje em diante Eu vou agir Pela razão Música 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 Foi de mim Nunca mais Nunca mais Você linda Como vai Como eu posso Entender Entender Eu não quero Te perder Eu não posso admitir O que me falam Percebo que estamos Se divertindo Usando jeans azul Me encontravam Com outra eu estava Te traindo Perguntas por aí Se estou sofrendo A mim somente tu Oh minha amada Não deve acreditar Em mil atores Fazendo tempestade Em copo d'água Onde estás? Você se Você nunca Acreditou Me escrevi Você se Você nunca Me retornou Onde estás? Desce em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou dono Seu Prenos CDs Pra mim Pra mim não faz sentido É tudo Nada Procuro por você Porque te amo Não sei se Continua em mim Pensando Só sei que tudo É triste É desengano Onde estás? Você se Você nunca Acreditou Te escrevi Você se Você nunca Me retornou Onde estás? Onde estás? Desce em mim Ou será que me esqueceu? Diz pra mim Apesar da distância Sou todo seu Pra mim não faz sentido É tudo Nada Procuro por você Porque te amo Não sei se Continua em mim Pensando Só sei que tudo É triste É desengano Sou teu menino Apaixonado Eu te preciso Desesperado Eu te amo Eu te amo Dependo tanto desse amor Pra sobrevivir Nassei de novo o que fui Preciso de você Contigo Contigo Não tenho fracasso Eu sou Um super-homem Contigo Não sei quem eu sou Esqueço até Meu nome Eu não consigo entender O quanto eu te amo À noite eu deito pra dormir Mas não me vem o sono Enquanto eu consigo dormir Já é de madrugada A minha vida sem você Tá valendo nada Sem você Sou carta que saiu do jogo Sou casa que não pega fogo Que não acende sua chama Sem você Estou perdido no deserto Preciso de você por perto Eu sou o homem que te ama Preciso de você Preciso de você Preciso de você Contigo 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 não tenho fracasso Eu sou Um super-homem Contigo não sei quem eu sou Esqueço até Meu nome Eu não consigo entender O quanto eu te amo À noite eu deito pra dormir Mas não me vem o sono Enquanto eu consigo dormir Já é de madrugada Já é de madrugada A minha vida sem você Tá valendo nada Sem você Sem você Sou carta que saiu do jogo Sou casa que não pega fogo Que não acende sua chama Sem você Estou perdido no deserto Preciso de você por perto Eu sou o homem que te ama Eu sou o homem que te ama Sem você Sou carta que saiu do jogo Sou casa que não pega fogo Que não acende sua chama Sem você Estou perdido no deserto Preciso de você por perto Eu sou o homem que te ama Vou juntar os pedaços de mim Esse amor não passou de ilusão Vou tentar e fazer minha vida Com o que resta do meu coração Como o barco que vai a deriva Pelas águas da solidão É melhor do que ficar aqui Desejando um carinho pra mim E você me dizendo que não Quem sabe das minhas andanças Encontre alguém sofrendo como eu Peito andorinha machucada Desprezada e desgarrada E do bando se perdeu Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer E a saudade te atormentar Suas chances serão muito poucas Sabe Deus Sabe Deus onde me encontrar Sabe Deus onde me encontrar Outra alguém sofrendo Outra alguém sofrendo como eu Feito andorinha machucada Desprezada e desprezada Que do bando se perdeu Se acaso isso acontecer Vou realizar um sonho meu Vou entregar o meu amor Que você nunca mereceu Acesse www.brenocds.com